Galera, e antes de começar o vídeo, eu queria só pedir pra vocês dar uma passadinha no canal do TerraTube, né? Ele tá começando agora o canal dele, então vamos dar uma forcinha pra ele pra ele crescer bem muito e era só isso. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, eu trai pra vocês mais um vídeo de significado do nome dos Aliens em inglês. Dessa vez a parte 2, né? Que eu trai pra vocês o significado do nome dos Aliens de Alien Force. O vídeo anterior bateu muito, mas muito like mesmo, né galera? Vocês gostaram muito do significado do nome dos Aliens originais. Dessa vez serão os Aliens de Alien Force. Então, vamos lá. Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Começando aqui com o Fogo Fato, né? Flamfire. O nome dele literalmente significaria Fogo do Pântano, né? Fogo Pantanoso. Que é um nome assim, que não colariam muito bem aqui no Brasil, né? Eu acho que eles não seriam doidos pra trazer esse Fogo Fato pra um nome tão mea assim. Fogo do Pântano. Que merda, hein? Aqui ele ficou como Fogo Selvagem e depois Fogo Fato. Por quê? Bom, que Fogo Selvagem seria meio que o fato do fogo, né? Tipo, Selvagem ser um fogo perigoso, né? E também se remete à Selva, né? Por causa que o Fogo Fato tem toda essa referência, né? Os poderes deles são pirocinéticos e fitocinéticos. Ou seja, tem toda a relação com o fogo e com as plantas, né? Já Fogo Fato é um fenômeno que acontece, meio que a decomposição de organismos mortos, né? Que acontece em pântanos e em cemitérios, né? No qual a reação é meio que um fogo azul, né? É criado um fogo azul. Tanto que a gente vê que o Fogo Fato Supremo é fogo azul. Então faz total certeza que é um fogo fato, né? Então, som para fogo fato fica o nome perfeito. Eco Eco, que o nome em inglês dele é pra camisa é a mesma coisa, né? Eco Eco. Que deriva do fato de ele ser praticamente feito de som, né? Tendo apenas aquele traje de silicone, né? E eco é um som, né? Que a gente produzido, né? E ele meio que se repete. E faz referência ao fato dele poder se multiplicar. E a gente vê no primeiro episódio que ele aparece que Ele não grita apenas Eco Eco. E sim, ele grita o nome dele várias vezes, né? Então, isso faz total diferença com o fato dele poder repetir. E no Moçauro, né? Que isso é um nome em inglês, né? É um nome só. No qual o nome dele, né? É meio que um angiri lá nos Estados Unidos. No qual o nome dele, e o Mongs, Vem das palavras rug e enormous, né? Que o dois significa enorme, né? Então, aqui no Brasil eles traduziram literalmente pra enorme, né? Eles não fizeram o trocarilho aqui, né? Porque não fizeram o jogo de palavras aqui, Porque não tinha como, né? Porque senão ia ficar enorme, enormousauro, né? Já que essa justão de palavras significa, Os dois significam enorme, né? E sor é o sufixo, né? Pra dinossauro, já que ele é um dinossauro. Então, e o Mongsor e enormousauro. A Raya Jato, que lá nos Estados Unidos é Jet Ray, né? É uma grande diferença, né? O nome dela aqui é bem grandão, ela é bem miodinho. Em qual é mais um jogo de palavras, né? Que vem de Jet, que significa um veículo rápido, né? Como um jato. E Ray, que meio que significa Mant Ray, Mant Ray, que é jamanta, né? A jamanta aqui, que a gente chama aqui no Brasil. Que jamanta, pra quem não sabe, é uma arraia, né? Então faz total sentido, né? Jet Ray, arraia jato, já que ele é um arraia e é rápido, né? Então, arraia jato é, vamos dizer, uma tradição no literal. Mas também poderia ser jamanta jato? Não. Big Jew, friagem, né? Ou calafrio, como era chamado anteriormente. Bom, desses dois nomes, o nome que mais, que faria mais sentido, seria calafrio. Já que chill, significa literalmente calafrio. Então, Big Jew, na tradução literal, literal mesmo, seria grande calafrio. Mas, esse preferiu colocar só calafrio mesmo. Porém, calafrio não é um nome muito legal, não. Assim, faz sentido com o alien, faz. Mas, não é muito legal, não, esse nome. Então, eles preferiram mudar para friagem. Não tem, assim, um motivo concreto. Apenas eles mudaram para friagem, né? Que, na minha opinião, ficou bem melhor do que calafrio. Mesmo que calafrio faça mais sentido do que friagem. Chroma Stone. Chromático, né? Bom, esse é um dos mais legais de explicar, né? Tipo, chroma, né? Significa meio que a intensidade das cores, né? A gente quer dizer que as cores do chromatico, né? São cores bem fortes, né? Aquele azul dele. É misturado com aquele rosa, né? Além de fazer uma referência à escala de cores chromatico, né? Que é aquele, tipo, o prisma, né? Que tem várias cores, né? E a junção dessas cores seria a cor do chromatico, né? Ele faz tratada a referência com essas cores também. Porque o chromatico pode disparar, exigir de luz, diversas cores, né? Isso faz tratada a referência à escala de cores chromatico, né? Já Stone é o fato dele ser um organismo baseado em silício, né? Ou seja, pedra. Tanto que lá na Espanha, eles preferiram colocar o nome dele só de piedra. Enquanto nós aqui, os brasileiros, colocamos um chromatico. Ou seja, nós pegamos a parte do chroma e eles pegaram a parte do stone. Aí aqui ficou chromatico, lá ficou piedra, né? Sendo assim, juntando o nome dele para uma tradução literal, seria pedra chromatica. Galera, e uma curiosidade que eu esqueci de comentar é que ático, né? Do nome chromatico ou até fantasmático, né? Pode significar único ou puro, né? Por exemplo, o fantasmático é um fantasma puro. Ou chromatico é um ali único, né? Tipo, ele é o único cristal sap, né? Depois surge leite, mas enfim. Pode significar isso, mas o nome chromatico é um nome que já existe. Então, fica os dois sentidos, o chromatico mesmo. Ou o chroma, né? Que é em relação às cores. E ático, pode ser único ou puro. Brainstorm, que é o artrópode, né? Bom, o nome dele aqui não tem nada a ver com o nome lá nos Estados Unidos, né? Brainstorm, né? Que o Ben queria colocar um nome inteligente nele. E realmente colocou que Brainstorm é um nome que significa tempestade de ideias, né? Que é tipo quando você quer... É uma gíria, né? Que significa quando você quer solucionar algum problema, você tem uma tempestade de ideias, várias ideias pra poder solucionar tal coisa, né? Esse é um Brainstorm, né? E faz referência à inteligência, né? Do artrópode e tudo, né? Ele usa o grande QI dele pra resolver as dificuldades, né? Os obstáculos, os desafios, né? Que aparecem no seu dia a dia. Mas aqui eles traduziram ele como artrópode, né? Pelo simples fato de ele parecer com o artrópode, né? Porque o artrópode é um filo, né? Dos animais invertebrados, que seriam meio que animais que têm apêndices articulados, né? Como patos e antenas. E também tem o seu exoesqueleto blindado, mesmo que não seja confirmado que o alien artrópode tem o exoesqueleto blindado. Mas mesmo assim ele faz referência a essa classe de animais. Bom, os demais é o Spider Monkey, que significa literalmente Macaco-Aranha, né? Spider, Aranha e Monkey, Macaco. Bull, significa literalmente Gosmo, né? Já Alien X, que é Alien X, significaria o fato dele ser um alien, né? Que é uma referência a sua forma de vida extraterrestre e uma transformação. E X é o número romano 10. E também se refere ao fato dele ser um alien misterioso, né? E tal, além de ser o décimo alien de Alien Force. Então, é isso, né, galera? O vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram de deixar aquele like, se inscrevam no canal, se não for inscrito, compartilhem esse vídeo com seus amigos, as suas favoritas e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. E, galera, o último vídeo, né, desse tema aqui, bateu 1.400 likes. Então, vamos fazer um desafio aqui. Para a parte 3, bora pegar 2.000 likes. Se vocês conseguirem 2.000 likes, eu faço a parte 3 com os adicionais da série clássica e do Alien Force. Então, é isso. Falou e tchau! Tchau!